Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim, quero ouvir Fala o que esqueci, mas não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de mim Fala o que acabou, fala o que acabou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Quem sabe cana junto aí, vamos lá Vai Segue a vida Obrigado, Andréia Sigo como outra na vida Pensando em ti Saibas que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Aqui é ti Eu morro de saudades